Serão 66 procedimentos a pacientes dos 27 municípios da área de abrangência da 8ª Regional de Saúde. O mutirão iniciou no início do mês e faz parte de um calendário do Ministério da Saúde. A gente sabe que no país como um todo existe uma demanda de pacientes para cirurgias eletivas que ficam aguardando muito tempo em filas, que a gente não consegue atender de forma como a gente gostaria, de forma imediata. Então essas campanhas, elas vêm ofertar a IHs, que são autorizações de internação hospitalares, extras com um valor um pouquinho maior do que as IHs normais, chega a 80%, 100% de acréscimo, para poder estimular os serviços a ampliar essa oferta de cirurgias para esses pacientes. Pacientes de 26 municípios estão sendo encaminhados ao Provida em dois vizinhos. O município foi escolhido após o hospital passar por uma análise da Secretaria de Estado da Saúde. O município foi criando a infraestrutura necessária que pudesse fazer as cirurgias. Hoje a gente conta com uma equipe técnica, clínica, muito qualificada, e isso foi credenciando o município a pleitear essas cirurgias e aí acabou fazendo aqui esse pacote de cirurgias do Estado. Até agora já foram realizados cerca de 30 procedimentos aqui. São cirurgias simples, de pequena e média complexidade, e que não são as cirurgias de urgência, como um trauma, por exemplo. Então são cirurgias eletivas, aquela cirurgia que teoricamente pode aguardar numa fila de espera, disse assim. Os pacientes de Francisco Beltrão estão fazendo as cirurgias no Hospital São Francisco, em Beltrão mesmo. A distribuição foi feita pelo Estado. Na nossa região nós temos 27 municípios e essas AIHs, ou seja, as autorizações para as cirurgias, são distribuídas per capita mente.